Você encararia uma trilha de quase 90 graus de inclinação subindo escadas de ferro? Se você gosta desse tipo de aventura, fica com a gente que depois da vinheta vamos mostrar como é a trilha da pedra do baú em Campo de Jordão. E aí, bora viajar? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, eu sou André Taca do Vida Outside e hoje é dia de trilha. Estou em São Bento do Sapucaí, coladinho a Campo do Jordão e eu vou fazer a trilha da Pedra do Baú. É uma trilha muito famosa aqui na região, eu já fiz essa trilha alguns anos atrás, mas eu decidi fazer novamente para trazer para vocês esse que é um dos visuais mais bonitos aqui da região de Campo do Jordão. E eu vou fazer sozinho, a Betty fez aquela cirurgia do nariz recentemente, não está podendo tomar sol, então eu vou contar com a companhia de vocês para mais essa aventura. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Estamos aqui no comecinho da trilha, deu uma pequena subida, um pouquinho íngreme da André Mais, E eu estou fazendo com a Baú Ecoturismo. Eu contratei guia, porque antigamente não era obrigado você a contratar, você podia vir sem guia, fazer a trilha ferrata. Mas hoje em dia você tem que ter equipamento, usar capacete, as cordas, mosquetão, e como eu não tenho esse equipamento, é mais fácil eu contratar o guia para poder subir e fazer a trilha mais tranquila. Então, é uma trilha que a Liz colocou que é difícil, a classificação dela aqui no parque está com difícil, mas eu não acho ela tão difícil assim não. Tem um esforço, óbvio, mas não é tão desgastante, até porque você não precisa levar carga, né, você não acampa. E tem um pouquinho de técnica na via ferrata, que são umas escadarias em 90 graus, e para quem tem um pouquinho de medo de altura, pode complicar um pouquinho. Mas, por isso que eles obrigaram a ter guia atualmente, a ter, na verdade, utilização de equipamento, de segurança. Mas muita gente fazia aqui sem equipamento, mas agora é uma exigência aqui do parque. E você que está acompanhando nossas aventuras e trilhas aqui no canal pela primeira vez, inscreva-se e ative o sininho para receber semanalmente as notificações dos nossos vídeos. Além disso, siga a gente aí no Instagram, no arroba Vida Outside, deixa um like para a gente saber que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. Vamos continuar aqui um pouquinho ofegante também. Ainda nem acordei, eu não sei vocês, mas toda vez que eu tenho que acordar antes das 6 da manhã para fazer uma trilha nesse frio, eu fico pensando, o que que eu estou fazendo aqui? Por que que eu invento essas coisas? Mas depois que eu começo, em especial quando eu chego no cume de uma montanha ou numa cachoeira, é super gratificante, é super legal. E se você é daqueles que fala, ah, é muito cansativo, é muito difícil, se você não começar, se você não fizer as suas primeiras trilhas mais simples, mais fáceis, você tudo vai achar difícil. Se você tem vontade de iniciar aí no montanhismo, nas trilhas, meu, se programa, tem bastante vídeo aqui no canal, dando várias dicas. É muito legal, contato com a natureza é maravilhoso, a gente faz muitas amizades e fora as paisagens incríveis, que muitas vezes só fazendo trilha você tem acesso, né? Então, se prepara aí, planeja e comece a fazer suas trilhas. E para quem não está acostumado também, vou dar uma dica. Toda vez que a gente começa uma trilha muito cedo, tomou o café da manhã direito, como eu, comecei só um sanduíche e comecei a trilha. Então, é normal que o teu corpo ainda não esteja respondendo, então você vai cansar muito mais no começo. O clima está frio, então vai devagarzinho, traga coisa para comer, traga bastante líquido, que aos pouquinhos seu corpo vai acostumando, vai aquecendo e você vai conseguir fazer a trilha. Eu vejo muita gente que no começo quer acelerar, morre logo e fica morto de cansaço no começo e fala, meu Deus, não vou conseguir. O segredo é o contrário. Vai no seu ritmo, espera o corpo aquecer e depois sim, você vai ver que vai desenvolver bem. Dependendo da trilha vai cansar mais, né? Mas é natural. E aí você vai vendo o seu nível de capacidade física versus o nível de dificuldade da trilha. Você começa com uma simples, se você sofreu uma trilha pequena, que seja considerada fácil, você depois não pode encarar uma difícil. Vai como um escalonamento. Não inventa, não começa a querer subir logo uma trilha famosa, ou difícil, ou muito alta, uma montanha, né? Porque seu esforço vai ser muito grande, vai se desgastar e talvez não aproveite e nunca mais queira fazer. Então começa com as menores, com as mais fáceis e depois você vai buscando as trilhas mais tensas, mais difíceis, travessias. Essa aqui da Pedra do Baú, como eu falei, eu acho uma trilha média. Não acho uma trilha difícil não, apesar da classificação, mas como eu falei, é de cada um. Eu já estou um pouco acostumado. Depois de uma subida íngreme, está agora uma parte mais plana, mais tranquila. Era uma subida com pedras, agora é uma terra batida. Está melhor. Com relação a equipamentos, eu estou testando uma bota nova da MacBoot. Depois eu vou fazer o review, porque eu costumo fazer com a minha Salomon, mas o pessoal pediu dar uma indicação de uma bota mais barata, uma bota de entrada. Aí eu resolvi testar essa aqui da MacBoot. Aí eu vou fazer um vídeo específico sobre isso. Eu vou contar direitinho o que eu achei dela e se ela atendeu as necessidades aqui dessa trilha. E com relação a Agência Baú Ecoturismo, eles cobraram 100 reais em um grupo acima de três pessoas. Eu vim sozinho, mas eles colocaram com outras pessoas aqui, então conseguiram me cobrar 100 reais. Senão seria individual 250, é uma tijolada. Mas acho que é bem organizado. Estou achando bem legal o guia, bem gente boa. Isso conta muito também. No final da trilha eu conto como é que foi aqui com a baú. Se atendeu direitinho. Eu vi que já está dando atenção para um casal que ficou um pouquinho para trás. Então é essa a função do guia mesmo. Não pode sair andando na frente e deixar para trás o pessoal. Por enquanto nota 10 para eles. E para quem tem filho pequeno, é possível você trazer seus filhos para fazer a trilha. Só tem que ver primeiro a aptidão deles e segundo a idade, o vilhetinho com a agência. Mas é possível. O Pedro, meu filho, não quis vir. Mas eu consultei a agência e eles dizem que já estão acostumados a trazer crianças. Mandaram até uns videozinhos de um grupo de crianças bem legal. Para vocês verem que realmente a dificuldade aqui é relativa. Eu não acho uma trilha propriamente difícil. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí A gente acabou de sair da parte de mata um pouco mais fechada e agora pegamos aqui a parte aberta, o sol mais exposto, mas também uma parte tranquila e parte bem bonita. Você tem uma visão aberta aqui do vale, é bem bacana. Começaram as paisagens maravilhosas aqui da Mantiqueira. E aí E aí E aí E aí E aí Agora a gente tá subindo uma parte que são umas escadas feitas de madeira. Também um pouquinho íngreme. Dá pro pessoal ficar um pouquinho cansado aqui. Mas nada com dificuldade. Depois de pouco mais de uma hora e quinze de trilha caminhando a gente chegou até a base da Via Ferrata e já tinha um pessoal se preparando. Nós saímos bem cedo, fomos um dos primeiros grupos a subir. E a Via Ferrata nada mais é do que essas escadinhas de ferro aí colocadas em quase 90 graus. Por isso dá uma sensação assim de um pouco de receio para as pessoas que não estão acostumadas ou tem um pouco de medo de altura. E justamente por isso, pelo risco que tem, o parque atualmente exige que se faça com equipamentos de segurança. A corda, a cadeirinha. E aí eles recomendam para quem não sabe utilizar esses equipamentos a contratação também de um guia. Então vamos lá, vamos embora. Vou me preparar aqui para começar a subida da Via Ferrata. E aí E aí E aí E aí São 350 metros subindo pela Via Ferrata, pelas escadinhas de ferro. E para alcançar 1.950 metros de altitude até o cume ali da Pedra do Baú. Já estamos todos aqui paramentados, equipados. Só volto a colocar o capacete. Está aqui. Com o mosquetão, a cadeirinha. E vamos embora. Agora vai ser um pouco mais difícil filmar. Porque tem que ficar com as mãos nas escadas. Mas vou tentar trazer as melhores imagens ainda para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E essa demora aqui é porque chegou a Parada dos Medrosos, uma subida de mais ou menos 50 metros, uns 25 minutos, e tem esse nome porque dá um pouco mais de medo no pessoal, mais inclinado, vamos ver qual é que é. Esse aqui é o finalzinho já. Para chegar na Pedra do Baú. E aqui a paisagem da Mantiqueira. Já terminamos aqui a subida, que tem início ali na Parada do Medroso, nós usamos os mosquetões e tudo, dá um pouquinho de medo mesmo, um pouco mais do que o resto da trilha. E aqui já é o final para a Pedra do Baú. Temos alguns metrinhos, só estávamos esperando o pessoal subir. Agora é a nossa vez. Pedra do Baú. E aí 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 A parte ferrata já acabou aqui, acabamos de subir e estamos em direção ao Cume. Agora voltando a caminhar, agora voltando a caminhar, sem capacete, mais tranquilo. Algumas partes dão um pouco de medo, mas você se sente tranquilo porque você está preso ali pela corda, na cadeirinha, com mosquetão, tem o guia. Então, eu acho que qualquer pessoa que não tenha fobia, não tenha fobia, não tenha fobia, não tenha pânico de altura, consegue fazer. E de esforço, você acaba fazendo bem menos esforço do que a caminhada da trilha até a base da ferrata. Bem menos, você se cansa bem menos, mas tranquilo. Você estava me perguntando como é que eu fiz da outra vez, sem equipamento, sem nada, sem guia, porque faz uns sete anos. Acho que eu vou ficando mais velho, ou vou ganhando juízo, ou vou ficando mais medroso. Eu acho que eu não faria mais sem equipamento, não. Tinha umas partes ali que eu falei, pô, se eu estivesse sem nada, com risco de travar um pouco. Até porque agora também é proibido, você nem consegue fazer sem equipamento. E agora uma trilhazinha na mata. Um pouco aberta em cima, até chegar na parte do cume mesmo. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E a visão daqui é sensacional, o pessoal ainda curtindo algumas fotos nessa parte mais ao fundo. E do outro lado ali é o baúzinho, vou ver se eu consigo dar um pulinho no Ving Tardes para ver o pôr do sol. Aqui você tem uma visão muito bonita da mantiqueira, é realmente top. E até que não está com tanta gente, parece que ontem estava mais lotado. E se você quiser tirar uma foto dessas daqui, bem na pontinha ali da pedra do baú, o pessoal recomenda utilizar esse corrimão como mosquetão para fazer a sua segurança. Aí você vai lá tirar umas fotos bem maneiras ali, o menininho está tirando. Uma recordação maravilhosa aqui dessa trilha incrível. Estou chegando gente aqui, fim da trilha já. Acabei, medi 45, fiz mais ou menos 5 horas, 5 horas e 15 o percurso todo. Vim bem rápido agora na volta e vou mostrar a estrutura. Se você quiser vir fazer a pedra do baú, tem um estacionamento embaixo e depois se quiser pode vir aproveitar aqui o restaurante Pedra do Baú. Foi muito top, peguei um dia muito bonito. A paisagem lá estava bem legal e contei com todo o apoio do baú ecoculturismo. O guia que foi comigo foi o Davi, foi muito bom. Valeram 100 reais que tinha toda a segurança e tal, da cadeirinha, do mosquetão. Junta a ferrata, então valeu mesmo. E é isso aqui ó, a agência fica aqui junto ao restaurante Pedra do Baú. E eu vou deixar o Instagram deles para vocês aqui na descrição do vídeo, para se alguém quiser, estiver interessado, poder fazer contato e contratar. Antes de ir embora eu resolvi registrar um pouquinho aqui do restaurante, ele é bem bonito ó. Se estivessem aqui a Beth e o Pedro, eu ia chamá-los para almoçar, mas olha, fica lotado, é bom até reservar. Porque está cheio, chama as pessoas por ordem aqui, de reserva. É muito legal mesmo hein, fiquei até interessado, quem sabe numa próxima que a Beth venha comigo. E se você gostou dessa aventura, deixa um like para a gente saber. E se quer acompanhar mais conteúdos como este aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho, porque semanalmente você receberá os nossos vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado aqui da nossa trilha até a Pedra do Baú. Se tiver com alguma dúvida, quiser me perguntar alguma coisa, pode deixar aqui nos comentários que a gente sempre responde. E aproveite para seguir a gente lá no Instagram e ver algumas fotos dessa trilha também que eu vou postar lá. E agora que você já sabe como é a trilha para a Pedra do Baú, fica com a gente, boas viagens e tchau. 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 Tchau.